No centenário do bairro do Limão, a ACM Norte organizou atividades especiais com uma programação repleta de atividades. Entre elas, exposição de fotos antigas do bairro, uma maquete produzida pelos jovens, pelas crianças beneficiárias do CDC Norte e também outras atividades em parceria com a subprefeitura da Casa Verde do Limão. E claro, o bolo não podia faltar. Para mim, estar hoje aqui fazendo o bolo de comemoração dos 100 anos do bairro do Limão, eu só tenho que agradecer e ver que este bairro está crescendo, esse trabalho belíssimo que a ACM faz. Nesse primeiro dia, 200 crianças do programa social desenvolvido na unidade no CDC Norte e da comunidade próxima ganharam cada uma um pedaço de bolo feito por duas voluntárias. E os pequenos emocionaram o público presente com uma apresentação musical especial. Música E assim, foi muito importante saber que a gente, eles, né, fazem parte desses 100 anos da história do limão. Então assim, as crianças ficaram muito felizes, fizemos uma apresentação de uma música que representava um pouco do que a gente sente, quer doar, se você não tem o que doar, a gente doa a nossa metade. E sempre está pedindo felicidade. É muito gratificante, sabe, acompanhar um pedacinho disso, nossa, é muito bom saber. É um ótimo bairro, muito bom. Nos próximos dias, os ACMistas vão poder conferir as fotos antigas do bairro e da unidade que estão em exposição. E apreciar também uma maquete construída pelas crianças beneficiárias do CDC Norte, destacando os principais endereços do Limão. Dos pontos mais antigos do bairro, nós fomos reconhecidos, junto também com a subprefeitura, como um ponto muito importante, não só de assistência social, mas sim da importância da ACM dentro do bairro. E isso nos deixa muito alegres saber que a ACM tem um papel, não só a ACM Norte, mas a ACM São Paulo, um papel muito importante dentro da comunidade. Amistosos esportivos e atividades ao ar livre também estão na programação, com uma parceria da subprefeitura da Casa Verde e Limão. E o trabalho social traz para a gente hoje o espírito que a ACM é, né? Que o nosso espírito de contribuição, o nosso espírito do associado tem na contribuição e nas partes voluntárias de ver esse trabalho social funcionando. E a gente nota muita transformação na vida dessas crianças. A força do voluntariado é o que move a ACM. Com os voluntários ao lado da instituição, é possível ir mais longe e atender cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Ser voluntário é uma questão de dom, né? Está dentro de cada um. Talvez esse dom ainda não tenha sido desperto em alguns, mas quando ele é despertado, você pode ver que as pessoas têm um engajamento, acompanham e acaba gerando uma situação prazerosa. E um exemplo dessa realidade veio com a iniciativa das voluntárias Paula Santocchi e Lu Alta Vista, que juntas fizeram essa programação ainda mais especial. A Paula doou 535 kits de higiene graças a uma live solidária realizada uma semana antes da festa. E a Lu, o bolo. Essas crianças realmente elas merecem, né? Que a gente faça de por elas tudo que a gente puder fazer. Então a primeira a gente fez kit de higiene e aí a ideia é ver realmente o que elas precisam, qual é a necessidade pra que na próxima a gente atinja mais crianças, idosos e tudo mais. A unidade em que você frequenta suas atividades físicas é também um ponto de atendimento social e você pode ajudar. Junte-se a nós, seja um voluntário.